Olá, meu nome é Elisa e estou aqui para afirmar os pontos importantes e benefícios que este suplemento natural de produtos feitos para mulheres que trabalham muito e dão atenção às suas famílias, essas tarefas do dia-a-dia, deixando-nos mulheres cansadas, a ponto de se transformar em extremo cansaço. Assista ao vídeo até o final, faça um comentário sobre o assunto em questão e escreva você mesmo para mais novidades. Para aprofundar seus conhecimentos há um link abaixo do vídeo, deixado para facilitar sua busca. Vamos para a apresentação. Diverge em Fem Vigor é o produto de uma nova descoberta médica que revela ingredientes secretos raros não encontrados em nenhuma outra pílula feminina de libido. Seus segredos 100% naturais asianos aumentam sua libido e mantêm a saúde da mulher rapidamente. Estes poderosos ingredientes foram rotulados como zelos em falta garantidos para aumentar sua libido, estimular seu desejo sexual, melhorar seu humor, apoiar a circulação sanguínea saudável e melhorar sua saúde geral em apenas alguns dias.